O que é o Manteiga? Tudo tem, ele tem O que é o Manteiga? Tudo tem, ele tem O que é o Manteiga? 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 É só dizer que sim Tenho de braços para abraçar-te De bocas para beijar-te De noites para viver Sim, 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 sim Tenho um mundo que vou te passar De coisas para me abraçar E tanto sangue a gostar Tenho, tenho braços para abraçar-te De bocas para beijar-te De noites para viver Tenho um mundo que é color de rosa De coisas maravilhosas E tanto sonhava a ser Tenho